Olá! Eu sou o Limpiado, e bem-vindo para mais um... Valeu, li-li-li-li-li-li-li-li! O que a gente vai jogar aqui hoje? Gênio Quiz! Peraí, é... Tá, Gênio Quiz Youtubers. Eu vou responder perguntas sobre Youtubers. É, só aqui. Você vai responder as perguntas de uma forma diferentezinha. Diferente por quê? Porque você vai ter que jogar. Eu não vou te contar a escolha, Felipe. Vai jogar. Tá bom, a gente vai jogar, mas é um jogo que não é um jogo. É um jogo que vocês vão se divertir juntos, que eu quero ver o que vocês vão saber também. Então se inscreve no canal e deixa o like. Mas se inscrever é muito importante. Por quê? Vai, porque se você não se inscrever, o Hexa não vem em 2022. A baleia vidente já previu isso. Não, era cabra. Era baleia, cara. A cabra foi nesse Hexa aqui, ela previu errado. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho que tá do lado do botão de se inscrever. Se você é inscrito no canal, dá uma conferida se o sininho tá ativado, porque é capaz de não tá. Então ativa o sininho, porque é muito importante pra você saber quando tem vídeo novo, tá bom? Vamos lá, começar. Qual youtuber foi zoado por outros youtubers por fazer vídeo com voz fina? Fácil. Ah, foi o minguado. Foi o minguado. Mas o Cellbit também ficava... Mas esse já é mais atualizado, 2018, né? Ah, é? É. Então vai minguado. E aí, acertei? Acertou. Ah, quando passa é porque eu acertei. Exatamente. Então beleza. Que que é isso? É pra saber de quem é esse negócio? É... Ih, esse é difícil, hein? Acho que é do treta, né? Ah, parece ser do treta. Parece ser, é. Ah, é do treta, é do treta. Ok. Vai. Boa. Qual time o Felipe Neto pode assinar? Olha só, logo de cara. Não sei. Grêmio. Acho que é o Grêmio. Botafogo. Vai jogar hoje, Botafogo. Daqui a pouco você tá vendo esse vídeo. Já deve ter perdido. Não, mentira. Vai ganhar! Vai ganhar! Se ganhar, tem coxinha amanhã. Tem. Se o Botafogo ganhar, no dia seguinte a coxinha fica metade do preço na Netos, coxinha no Brasil todo. No Brasil todo? Só tem no Ri? Por que que eu falei no Brasil todo? Em breve vai ter no Brasil todo, mas por enquanto só no Ri. Qual desses youtubers teve o número do celular vazado recentemente? Pô, podia ser o Pinto. Aí eu ia saber, mas o número do celular eu não sei. Eu acho que foi a Dani Russo, eu acho. Dani Russo, Whindersson, Kéfera. Não, o Whindersson não foi. O Lucas não foi. Sim. É, foi a Dani Russo. Foi a Dani Russo. Acertei? Acertou. Ih, agora ferrou. Coloque em ordem dos youtubers que mais jogaram Gênio Quiz. Como é que eu vou saber? Agora, agora ferrou. Como é que eu vou saber isso? Outros youtubers já gravaram esse jogo? Já. Eu não tive uma ideia original e única e sem tá copiando ninguém? Tem tempo que isso não acontece, né? Ah, mentira. Na música da Copa. Ah, é verdade. Eu fui original na música da Copa. Foi original. Foi boa. Pelo perfil deles, eu diria que foi Malena e Rato que mais jogaram. O Coisa de Nerd e o Selbit em último. Porque o Selbit ele não joga hoje em dia. É, mas eu acho que Coisa de Nerd fica em segundo ou terceiro, hein? Ai, Deus. Eu diria que Malena, Coisa de Nerd, Rato, Selbit. Tem que arrastar, é, né? Ó, vou botar Malena. Acertei? Acertou. Mentira. Acertou. Ele já na hora diz, acertei? Na hora diz. Caraca, Malena, obrigado. Mas se errar, perde o jogo. Malena é pro gamer. Eu acho que é Coisa de Nerd em segundo. Eu não sei. Se é rato, perde o jogo, volta tudo. Mas é porque o Selbit hoje em dia, ele odeia quem faz conteúdo sem ser mega profundo. É verdade. Então ele não deve ter feito isso. Ele já deve ter feito antigamente, quando... É, pois é. Ele deve ter feito antigamente, né, cara? Que ódio! Quem em segundo, Bruno? Coisa de Nerd? Tô em dúvida do Coisa de Nerd. Yes! E agora, rato ou Selbit? Eu acho que é o rato. Ok. Mas posso estar errado. Por quê? É! Por quê, Selbit? Você só faz conteúdo cult! Que saco! Começa de novo, é isso? Começa de novo. São as mesmas perguntas? Ah, Deus. Botafogo. Malena. Malena. Coisa de Nerd. Coisa de Nerd. Selbit. Selbit. E rato. E rato. Ué, por que que Selbit não contou? Ah, foi. Ih! Caraca, meu cabelo vermelho. Ui! Olha, nem eu sei! Ui! Nem eu sei! Meu cabelo vermelho foi de nove, doze, quatorze ou dezessete. Hum... Muito melhor. Não, pera. O vermelho... O vermelho... O... O nove não foi. Nove não foi, foi doze. Yes! Sem consultar, hein. Olha aí, eu sei... Qual cabelo... Gente, é porque quando eu comecei isso, eu achava que eu ia ganhar três milhões de inscritos. Eu não sabia que eu ia trocar de cabelo dezoito mil vezes. Muito obrigado, por sinal se inscreve no canal. Por sinal ia tá na hora, né Felipe? Deu trocar o cabelo, eu sei. Deu trocar o cabelo. Eu sei, eu sei. Vou fazer vinte e quatro e não troquei do vinte e três ainda. Se você for trocar o cabelo, tu vai ter que trocar dois vezes. Não, não pode, se o cabelo cai. Tem que tomar cuidado, tem que fazer com calma. Logan Paul foi criticado por filmar um corpo em qual país? Japão. Japão! Qual desses youtubers não apareceu no YouTube Rewind? Hum... Vamo lá, eu apareci. Camila Loures apareceu... Whindersson. Whindersson não apareceu. Imitou uma foca no shopping. Imitou uma foca no shopping. Cauê Moura. Não, mentira. Quem será? Ai... Só pode ser do Rezende. Ou o Júlio. Oh, meu Deus. É... Cauê Moura gostaria de ter imitado. Você botou... Foi o Lucas, cara. Me toma foca no shopping. Ah, verdade. Verdade. Foi naquele evento. Mas que burrice, cara. Foi naquele evento. Que falta de inteligência. Eu achei que tava zoando. Não deixe a formiga pegar o japa. Hã? Aperta o quê? Tem certeza? Será que dá uma pegadinha? Vai começar alguma coisa. Eu não sei o quê, mas alguma coisa vai começar. Aí, corra. Ah, mentira, mano. Tinha que ficar apertando pra ele correr. Eu sabia que ia começar alguma coisa. A formiga pegar o japa. Mas a formiga não pegou o japa. Falei que enfiou a cara na formiga. E aí, tem que começar de novo. De novo. Tudo de novo. Ô, senhor. Ok, vamos lá. Não deixa a formiga pegar o japa. Bora! Corre, japonês! Continua? Não. Gaga. Manual do Mundo Ana Maria Broga. Canal Nostalgia... Ana Maria Broga. Olha. Coisa de ne... Que que é isso, gaga? Não sei. Deve ser alguma... Gaga! Gaga! Cara, deve ser o Ana Maria Broga. Porque eu nunca vi nenhum dos outros três falar algo disso. Gaga! Cara, será que não teve alguma Nostalgia? Melhores momentos da Lady Gaga? Alguma coisa assim? Ele tá rindo, cara. Tô falando sério. Não teve? Será que não vazou nude da Lady Gaga e aí o Nostalgia foi lá sacanear pra lacrar? Pode ter sido. Culpa vítima. Cuidado que se você clicar no Nostalgia ele pode te bloquear. A gente tá bloqueando geral. Eu soube... Eu soube disso aí. É, mas se você bota a culpa na vítima você não pode bloquear quem tá te criticando, né irmão. Pede desculpa logo e deu. Cara, vamos lá. Gaga, Gaga, Gaga. Eu vou no Nostalgia mesmo. Acho que é Brog, hein. Eu acho que é Brog. Não pode ser Brog, cara. Que que ele fez? Deve ter alguma coisa com Gaga. Vamos pesquisar? Tá bom, Bruno. Eu vou no Brog. Errei! Desculpa. Errei! Porra, era a única solução. Vou voltar tudo. Putz, eu vou ter que correr com o Japa de novo. De novo. Vai, Bruno. Gaga! Porra, agora eu não faço mais a mínima ideia. Eu vou no Nostalgia, que era o que eu achava. Eu preciso assistir mais YouTube, cara. Por que que eu não assisto mais YouTube? Eu tenho que ver mais vídeos. Nostalgia não, né? Não, o conteúdo é bom. É a pessoa que é o problema. Ah não, eu não consegui correr com o Japa, cara. Eu enganei aqui, eu me equivoquei. Por que? Por que? Porque eu sou burro. Por que? Saco. Bruno, que jogo desgraçado que você me botou pra jogar, Bruno. Pelo amor de Deus, tinha tanta coisa que eu podia fazer nessa vida. Vamos lá, voltei. Agora tem... Ou é Manual do Mundo ou Coisa de Nerd. É. Gaga. Gaga. Coisa de Nerd. Ó. Ai, Deus. Obrigado, Leon. Obrigado, Nilson. Depois eu quero saber o que diabos é esse gaga. Fez um vídeo sobre a teoria da origem do universo recentemente. Ixi. Eita, caramba. Você sabia ou não foi? O Manac X, nem sei que canal é esse. O Manac X, também não conheço. Tem o Fatos Desconhecidos e o... O... O Culpa Vítima. Mas será que foi o Culpa Vítima? Agora eu vou roubar, gente. Porque eu não tô a fim de fazer aquilo tudo de novo, não. Não foi, não foi, não. Não foi. Copa do Mundo. Fatos Desconhecidos. Não foi, não foi. Ou foi Fatos Desconhecidos ou foi o Manac X. Que que eu boto? Tem mais cara de ser Fatos Desconhecidos, mas esse é o Manac X aí... Fatos Desconhecidos, errei. Olha, eu queria dizer que isso é um absurdo vocês colocarem o Manac X. Vê quantos inscritos tem o Manac X. Aí a gente vai passar vergonha. É, imagina. Tem 18 milhões de inscritos. Dois milhões e duzentos e poucos. Dois milhões, não. Tá certo. Eu que sou burro. Tá, mas cadê o vídeo sobre a teoria do universo? É a dose, né? Ele fala assim, recentemente. Eu não sei de quando é o jogo. É. Eu sei que é esse ano, mas pode ter sido a qualquer momento desse ano. Será que não foi o nariz? Não, não foi o nariz. O... A gente olhou, pô. Acho que foi sim. Tu acha? É... Foi sim. Foi? Ah, então foi. Vai. Culpa vítima. É. É certo. Vamos lá. Capuz. Ted, Amênic, Einerd ou rato borrachudo? Não é ainda. Isso é um capuz? O que que é isso? O que que é isso, cara? Hum... Não é Einerd. Nem rato borrachudo. Ou é Amênic ou o Ted. Eu acho que é o Ted. Mas o que que é isso? Não sei. É uma bolotinha. Parece uma pedra furada no meio. É o Amênic. Por que? Que redondinho. Beijo, Amênic. Errei. Não era o Ted. Falei pra você botar na Amênic. Esse jogo é muito difícil, Bruno. Eu não consigo jogar esse jogo aqui, não. Desculpa, mas não dá. Não dá, não dá, não dá. É a última vez. É a última. Se eu não conseguir, eu paro. Tá. O Amênic é o maior legal. Ele é mesmo. Só pode ser o Amênic, Bruno. Acho que não é um dos outros dois de baixo, não. Tem certeza? Não. É que eu vou ter certeza. O Einerd só faz negócio lá de anime. A não ser que isso aqui seja um... Uma bola japonesa oriental. Ou de quadrinhos. Cocô do Thanos. Não dá nem pra saber o que que é. O cara que criou esse jogo, você não sabe desenhar, querido. Você não sabe desenhar! Ah, Felipe... Eu fui no Amênic. Não, eu vou acertar esse último. Eu vou. Eu... não. Parei. Agora eu tô revoltos. Só sobrou o Einerd e o rato. É. O rato é muito difícil ser o rato, né, cara? É um capuz, mano. Einerd... era o rato. Era o rato. Jogo corno! Mas ó, você está expandindo o seu conhecimento sobre youtubers. Verdade, cara. Tudo que eu queria era saber quem usa uma pedra no vídeo. Corre, japonês. Vai! Beleza, foi o rato. Ok. Com quantos seguidores está o PewDiePie atualmente? O 14 do 2. Hummm... 55. Deve ser 55. Ele tá com 62 agora? É. Não, mas não ganhou tantos milhões de inscritos assim, cara. Porque agora ele tá com 62, 63. 64. Hummm... Fevereiro, março, abril, maio, junho. Pode ser 60. 60. Boa. Coloque na ordem certa. Que isso? Inscrições, biblioteca... Hummm... Ah, o menu! Vamo lá, início. Óbvio. Sem roubar. Depois do início, eu acho que é o em alta. Yes! Depois é inscrições. É. Yes! Entendo tudo. Entendo tudo dos YouTubes. Não é youtuber de Clash Royale. Não conheço nenhum... Flakes Power. Porque é de quê? Flakes Power. Não sei, mas eu sei que o Playhard é Clash Royale. Tá, mas tem também Jelly Clash e Clash Kitchen. Ah, mas tudo tem Clash no nome. Porra. Eu te odeio, Bruno! Chega! Cansei. Eu não entendo dos YouTubes. Tá? Eu não entendo dessas pessoas. Eu não sabia nem que tinha canal de Clash Royale. Entendeu? Eu... Playhard, cara. Olha lá, o cara joga Free Fire, cara. Como é que esse cara é de Clash Royale, Bruno? Então, mas você não clicou no Playhard. Porque você mandou não clicar, Bruno. Vi. Eu desisto. Eu desisto. Um beijo grande. Se inscreve no canal. Deixa seu like aí. Me diz qual foi a pontuação que você chegou. Porque eu cheguei acho que no 15 ou 16. Quero ver qual foi a sua. Tchau. Tchau!